Na vitrina, 145 caixas de rapé doadas ao Museu Municipal pelo Dr. José de Andrade Sequeira, que enquanto capitão-tenente médico naval, muito viajou pelo Oriente e as foi colecionando. A caixa de rapé é um objeto de uso civil, cuja utilização está associada a uma demonstração de estatuto. Consumido pelos nobres europeus e usado inicialmente como forma de aliviar enxaqueca, o rapé era uma espécie de artigo de luxo, quase sempre vendido em caixinhas dos mais diversos materiais, nobres ou não. Nesta coleção, a grande maioria das peças são em prata, como é exemplo esta caixa em prata cinzenta, datada do século XX, ou esta, do mesmo período, que se destaca pelo seu formato, representando um anjinho. Já nesta secção estão os exemplares feitos de outros materiais, de assinalar esta caixa de rapé, em madeira de pau preto, com embutidos em prata e madre pérola, este modelo, em arte nova, madeira de ebano pintado, e esta caixa, em madeira lacada, com pintura na tampa de gata, o miniaturista e pintor José de Almeida Furtado. Todas as peças são datadas do século XX. Dirigindo agora o olhar para cima, na parede, encontramos os leques, uma coleção constituída por doações de vários senhoras porto-alegrenses. De salientar este exemplar, em madre pérola e seda bordada, datado do século XIX, este modelo, em marfim e papel litografado pintado, datado do século XIX e oriundo de França, e este outro, em osso, seda com antejolas e metal dourado, da mesma época.